O índice de massa corporal determina o quanto que você é obeso ou não. Vamos pegar um indivíduo que pesa 80 quilos, ele tem 1,70m de altura. Então, eu calcular o índice de massa corporal, eu pego o peso dele, 80, e divido pela altura ao quadrado. Então, o índice de massa corporal desse indivíduo, que tem 1,70m e pesa 80 quilos, é de 27,68. Até 18,5, o indivíduo é magro, porque magro também é doença, é magro demais. De 18,5 a 24,9 é normal. De 25 a 30 é sobrepeso. Então, quem está com 27,68, que tem 1,70m e pesa 80 quilos, esse indivíduo é sobrepeso. Ele não é magro, ele não é normal, ele não é gordo, ele é sobrepeso. Passou de 30, você é obeso. Se é de 30 a 35, é obesidade tipo 1. Se é 35 a 40, é obesidade tipo 2. Se passou de 40, é obesidade mórbida.